Bom dia, queridos companheiros e companheiras, estamos aqui no município de Casca, no interior do Rio Grande do Sul. E faço questão de fazer esse vídeo para dizer a todos vocês, meus queridos amigos e amigas, como é importante a gente percorrer o Rio Grande, percorrer o Brasil. O nosso presidente Lula sempre nos ensina que para ser um bom dirigente político, para ser um bom militante, a gente precisa conhecer o Brasil, conhecer o Rio Grande do Sul. E a gente conhece o nosso estado, o nosso país, visitando não só as capitais, os pequenos municípios. E a gente conhece as pessoas, diz o Lula, conhecendo a alma do povo. E a gente conhece a alma do povo olhando nos olhos das pessoas, conversando com elas, conhecendo seus problemas, conhecendo seus sonhos, seus desafios, suas dificuldades. É por isso que eu gosto tanto de viajar. Isso aqui recarrega minhas baterias, minha disposição de continuar todos os dias trabalhando para a construção do mundo melhor, do Brasil melhor e do Rio Grande melhor. Então, deixo aqui meu abraço e chamo todos vocês a acreditarem nos nossos sonhos e trabalharem todos os dias para transformarem os sonhos em realidade. Viva o Rio Grande! Grande abraço para vocês!